Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast com o convidado de hoje, nosso amigo técnico, Rodrigo Teixeira, aproveitando essa oferta de técnicos que estamos tendo aqui no parque, a gente está no meio da final morfológica e te agradeço, meu amigo, pela disponibilidade, passou o dia inteiro já gastando a palavra como comentarista e te agradeço a presença e a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Fagner, eu que agradeço, a oportunidade para mim é realmente um prazer e uma honra fazer parte desse teu trabalho em busca do Cavalo Crioulo, criando conteúdo, ajudando as pessoas a estarem mais próximas, aproximando, na verdade, cada vez mais do nosso cavalo. Em função da pandemia, a gente, infelizmente, acabou perdendo o contato com as pessoas e acho que esta aqui é uma das grandes formas da gente se aproximar do nosso público que gosta tanto de consumir o Cavalo Crioulo e as informações, enfim. A gente vai passar uns bons minutos aí conversando sobre assuntos que são bem relevantes aí para o pessoal que gosta de acompanhar o Cavalo Crioulo. Que maravilha. A gente, se pudesse andar com o microfone, né, as conversas fluem assim de bastidores como a gente estava conversando ali, né, se o cara puder aproveitar isso e disponibilizar-se para o pessoal, né, porque como tem histórias, né, como tem coisas que a gente, às vezes, pá, eu fico naquelas ânsias assim, numa ânsia de, vamos contar isso, vamos falar isso, vamos falar isso. E eu acho que isso é um dos motivos do porquê criar um podcast do Cavalo, porque eu sou um consumista, consumidor de podcast, né, principalmente em viagens, que tu viaja bastante, sabe bem como é que é, chega um ponto que a música, a gente não aguenta mais ouvir música, né, e aí procurava conteúdos de cavalo e a gente não acha. E aí, então, tchê, quer saber de uma coisa? Vamos criar um... Se não tem, a gente cria. Claro. E aí tem os parceiros, como tu, disponibilizando um pouquinho de tempo e toda a experiência para nós conversar aqui. Rodrigo, só fazer um agradecimento a quem faz esse projeto acontecer. Quero agradecer ao Renato Vacinaletti, da Cabanha Mapuche, o Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia, o Bruno Kalini e o Breno Greneman, da Alponte, da Cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto, o André Scherer, da Cabanha do Tirol, Cabanha ICH, Cavalos Criolos em Família, o Dr. Ernesto e o Pedro Emel, da Cabanha Pedra Redonda, Cabanha São Francisco, da Argentina, Vetnil, parceira de quem cuida e supra mais que produtos resultados. Muito obrigado. E vamos para o nosso bate-papo, Rodrigo. Que maravilha essa parceria, né, Fagner? É, pessoas que acreditaram no projeto, né, e dando sequência a gente é muito carente, é difícil, tu sabe que é difícil, tudo tem um custo alto, né, e é difícil a gente botar um projeto na rua, assim, fazer ele realmente funcionar. E só tem a agradecer a essas pessoas que acreditam no Em Busca, no podcast, e todo esse material que a gente possa disponibilizar e vir a disponibilizar ainda. Meu amigo, tu é formado em médico veterinário, né? Isso, sou formado desde 2 mil. Medicina veterinária. Desde 2000. E jurado da casa? Jurado, talvez, desde... 2002, 2003, por aí, depois de formado, eu comecei a... E já era técnico, não? Não, eu fiz o concurso em 2000 e... 2002 eu fiz o concurso, e aí fui chamado como reserva em 2006, onde eu assumi como inspetor técnico da associação, de lá se vão 15 anos já dessa formação. Em relação à minha profissão, sob o ponto de vista clínico, reprodutivo, eu não tenho como trabalhar mais, né, infelizmente, infelizmente não, não, felizmente, o trabalho com o cavalo me consome bastante. Sim, sim, sim. Eu viajo por todo o Brasil, e por vezes, agora não, mas por vezes fora do Brasil, atendendo e fazendo as inspeções, enfim. E a parte que eu gostava muito, que era a parte reprodutiva também, eu não pude dar andamento, mas estou muito feliz e sigo motivado, como desde o primeiro dia que eu entrei, lá se vão 15 anos, desse trabalho como técnico. Eu que aprendi a gostar do cavalo desde a infância, já com meu pai, a nossa criação em casa, direcionei a minha parte profissional justo por esse contato próximo, comecei a estudar cavalos, influenciar, tive a felicidade de estudar em Bagé, que é uma cidade que respira cavalo. Respira cavalo. E ali eu conheci muitas pessoas, numa época que não havia redes sociais, as pessoas, para se conhecer, tinham que ser ao vivo, realmente. E ali teve muito dia de campo, muito remate, muitas histórias, e numa época que a gente precisava correr muito atrás das coisas para poder aprender. E eu tive, depois de muitos anos, eu fui convidado para fazer uma palestra em Bagé, já técnico, já tinha andado com o Luiz Carlos Albuquerque, que é uma pessoa que viveu praticamente todos os grandes momentos da raça, uma sapiência, uma pessoa que, se eu tivesse que escolher uma pessoa admirável na raça, uma pessoa que me inspira, é o Luiz Carlos Albuquerque. A gente pensa muito próximos, embora tenhamos uma diferença de idade, e eu cultivo muitas ideias que o Luiz Carlos tem. E aí me bateu essa história de o que eu vou falar ao lado do Luiz Carlos? E eu já tinha uma inquietação de montar um material que tratasse de assuntos práticos, assuntos importantes, principalmente para quem estava chegando na raça, e que eram assuntos velados, que ninguém falava de forma pública. E aí eu montei um pouco dessa minha inquietação e fomos à palestra. E foi em Bagé. Esse foi o start. Eu digo, bom, vai acontecer duas coisas. Ou eles vão adorar, ou eles vão me odiar, porque era muito direto as coisas. Eu já tinha feito um preâmbulo já em núcleos menores e tal, e algumas pessoas diziam, mas tu está sendo muito duro, tu está sendo muito direto, acho que isso não pega bem e tal. Eu digo, eu vou arriscar. E aí eu tive essa oportunidade de devolver para a Bagé o tanto que ela me deu nesse tempo de formatura. E eu lembro bem claro de uma frase que eu disse a eles estavam lá todos, aqueles senhores tradicionais, criadores de Bagé, pessoas que eu olhava e admirava. E eu disse muito do pouco que eu sei, eu aprendi com vocês. Então, hoje é um momento, para mim, especial, de vir aqui, noutra condição, fazer uma palestra para vocês, com toda a humildade do mundo, passar um pouco do que eu penso a respeito para vocês. E a palestra foi maravilhosa. E dali nasceu uma palestra que eu apresentei já em vários locais, que infelizmente a gente parou em função da pandemia, mas apresentei em outros estados. E as coisas andaram muito bem, sei lá, muito mais de mil pessoas já viram em vários núcleos que a palestra Meus Conceitos, onde eu falo sobre temas que eu entendo serem fundamentais para que as pessoas, principalmente aquelas novas, possam saber exatamente onde estão pisando. Porque eu acho que esse, para mim, é um dos grandes problemas que nós temos. As pessoas entram com uma expectativa e que nem sempre se consolida, porque as coisas não são tão simples assim. E como lhes falta muita base, são pessoas, às vezes, da cidade, que não têm tanta raiz com o campo, elas acabam sofrendo alguns dissabores nesse caminho, acabam deixando a raça crioula. Isso, para mim, não é interessante para ninguém. Eu acho que, para mim, é uma derrota que nós temos ao perder uma pessoa que podia estar no nosso seio, convivendo, enfim, gerando empregos, desfrutando dos cavalos com a família. E aí eu montei essa palestra. Ela foi muito bem recebida, até por criadores tradicionais, como foi o Carlos Bagé. E depois as coisas começaram. Eu senti força ali para conseguir montar esse projeto e seguir tocando. Foi muito bom, realmente. Está sendo, né? Que bom. Tchê, tu sabe que... Eu tenho uma visão tua um pouquinho mais conservadora, assim. Posso estar... Mas eu só. Tá. Eu tenho... A gente não... O nosso convívio em provas, né? Na época que tu foi superintendente da BCC, também era um convívio mais superficial, a gente conviveu mais em provas, mas eu sempre tive uma visão tua, assim, mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, eu te vejo um cara muito... Muito querendo... Com fome de ajudar o criador. Porque eu acho que eu te conheci... E tu tinha uma época que tu escrevia, tipo, um blog, né? Exatamente. Acho que, sei lá, 2009, 2008, 10, sei lá. Já era uma tentação naquela época. Então, assim, eu já te vi, assim. E hoje, te acompanhando mais, te conhecendo mais, né? Aí, eu tinha... Através do Instagram, eu vi que tu tinha essa palestra, né? Esse curso dos meus conceitos. E sempre quis... Já queria te perguntar sobre esses meus conceitos, como é que ele era direcionado. Porque o nome dele, ele é impactante, se tu parar pra pensar. Porque é meus conceitos, ou seja... Mas aí eu explico o porquê. Porque, na verdade, eu explico exatamente o porquê e ele parece ser um nome egocêntrico, vamos dizer assim. Que são meus. E, na verdade, os conceitos são bem em comum. Na verdade, nós somos... Os nossos conceitos nascem do fruto dos que nós vivenciamos, né? Exato. De tudo que nós vivenciamos na vida. E aí a gente matura, sedimenta eles, bota em prática, e aí eles passam a ser meus. Isso eu explico na palestra, né? Que, na verdade, nós somos fruto dessas experiências que passamos. E aí, quando a gente começa a botar em prática aquilo que aprende com outras pessoas, obviamente, quando a gente vai vendo que aquilo dá certo, que aquilo tem fundamento, tem base, a gente passa a chamar. Então, ele é um bem comum. Desde que a gente acredite, bote ele em prática. Por isso é meus conceitos. E podem amanhecer os teus, né? Exato, mas aí é que eu digo assim, ele chama a atenção porque ele é... Meus conceitos. Primeiro, tu já pode achar que é uma arrogância, né? Isso, exatamente. Mas ele... Mas quando eu olho assim, meus conceitos, tchê, mas é interessante porque ele não é uma arrogância. Porque eu... Puxando pro lado da fotografia, né? Isso são conceitos teus. Não quer dizer que ele tá certo, que eles são os corretos e que todos devem seguir. Isso, é fundamental. Mas eles são os teus conceitos. É a maneira como tu pensa o jeito que tu quer criar e que tu acha que tem que direcionar. E a ideia da palestra é dar mais um subsídio pra aquelas pessoas que estão ali assistindo formarem os seus. Que podem ser próximas àquele ou podem ser totalmente ao contrário. Perfeito. Mas é mais um subsídio porque são assuntos que não são conversados de forma pública. Ninguém chega num novo criador, num potencial novo criador, senta ele e dá um choque de realidade. Ninguém faz isso. porque, na verdade, pode não ser produtivo, mas é exatamente o que as pessoas querem. Elas precisam saber a verdade. Quando elas lidam com a verdade, elas estão muito mais preparadas para o que vem pela frente. Vou te dar um exemplo bem claro. As pessoas banalizaram, por exemplo, a questão de ser um finalista do freio. Porque o freio, na época que eu assistia, eram 18 animais, chegou a 24. Hoje são 48 de cada sexo. São 96. Se é ano, fique, são 104 animais. Então, a gente antigamente sabia o nome de um por um dos finalistas, o local, onde é que ele errou a prova, onde é que ele fez bem. Hoje é impossível. Se não forem os cavalos mais destacados, a gente não consegue se lembrar. Então, de uma certa forma, por exemplo, se banalizou, você tem um finalista do freio em casa. As pessoas acham que é muito pouco ser tão somente finalista. Ela precisa ganhar um metal ou ser domingueiro e fazer uma superprova. E as coisas não são assim. Um cavalo que chega a uma final de freio é um grande cavalo. Ele suplantou vários outros. Primeiro, ele sofreu um processo de seleção em casa. Depois, ele foi a uma credenciadora, a uma classificatória, venceu outros criatórios de jinetes qualificados e ele é um finalista do freio. E na época que nós lá atrás era uma honra você colocar, você ter um cavalo finalista do freio nas suas regras, servir nas suas regras. Então, esse tipo de coisa que eu faço as pessoas dão um passo para trás. Vamos dar o devido peso para as coisas. Porque as coisas ficaram muito... As pessoas correm muito atrás do resultado, mas também não sabem o porquê das coisas. Então, para mim, um cavalo que é finalista do freio, assim como um cavalo que é finalista da morfologia que nós estamos passando aqui, é um grande cavalo. Já passou por um processo enorme de seleção. O que vai acontecer lá dentro, o teu dever como proprietário é entregar o melhor cavalo possível para o jurado. O que vai acontecer lá dentro é obra do trabalho, é obra que tem que ser no dia certo, as coisas tem que estar tudo bem feitas. Como disse o Joe, os astros têm que estar alinhados. Exatamente. isso aí. Não, mas é... O que eu faço é eles dão um passo atrás, saber dar o real peso para cada coisa. Eu acho que isso é fundamental para a gente não banalizar coisas tão importantes aí no processo. Mas é um pouco cultural, acho, nós brasileiros, a gente tem essa cultura de que a vice e o último é a mesma coisa. A gente tem uma cultura meio que se não for o campeão praticamente não está... Sabe que não era assim, Fábio? Sabe que eu vivi muito o ambiente dos anos 80, início dos anos 90, tinha realmente, era uma época mais romântica do cavalo, eram bem menos pessoas, eram pessoas mais voltadas ao campo, o pessoal da cidade ainda não estava, tinha muito poucos que tinham cavalo, a gente se conhecia praticamente a todos aí nos eventos, e hoje é o contrário, hoje nós temos uma adesão grande de pessoas da zona urbana, dos grandes centros, e a gente passa aí e não conhece muita gente, metade das pessoas, então acabou por trazer novas influências também, principalmente queria apressar muito o ciclo do cavalo, o cavalo é uma espécie de ciclo longo, não há como encurtar esses espaços, nós temos assim, acho que os processos evoluíram muito, hoje nós vimos na morfologia o nível de apronte dos animais, o nível de especialização, os animais bem compostos, freio de ouro da mesma forma, marcha de resistência, os animais bem treinados, tudo isso aí é ótimo, é muito bom, mas o tempo de consolidação de um cavalo segue sendo o mesmo, tu não vai conseguir encurtar isso, tu não vai conseguir que um cavalo com três anos corra uma final de freio, ou pelo menos que corra e saia inteiro dali, porque não adianta correr uma prova, nós precisamos de um cavalo que tenha longevidade no que for fazer, então o processo do cavalo, o cavalo é um processo de ciclo longo e ele precisa de tempo, criar cavalos não é para ansiosos, e aconselho sempre a pessoa que tiver essa ansiedade que não seja criador de cavalo, seja sim um usuário de cavalo, ele vai poder já comprar um cavalo já em pré-treinamento, treinado, pronto para ele poder desfrutar, e nós temos aí um problema muito grave que é na gênese da associação, nós somos a associação brasileira de criadores de cavalos criodos, então o ser humano por conta quer ser aceito socialmente e intrinsecamente para ser aceito dentro do ambiente muitas pessoas pensam que tem que serem criadores, isso é intrínseco, se você perguntar para a pessoa ele vai dizer não, eu não penso isso, na verdade ele pensa, porque todo ser humano quer aceitação social. A prova disso é que nós estávamos conversando aqui com o Felipe Maciel, seu colega técnico, e ele disse assim, ah, de um tempo para cá porque eu disse, ah, tem muito investidor que compra o cavalo pronto e vai correr, é possível um investidor estar em uma final de um freio, uma final de uma urologia se ele quiser amanhã, é só ele comprar, chegar hoje de noite, tinha muita tradição disso, de chegar o sábado à noite e inverter o dono, existia muito isso, só para anunciar o nome do cara, agora hoje tem um perfil de que eu quero correr com um animal da minha marca. Eu acho os dois valorosos, a pessoa que é investidora ajuda quem cria, porque o trabalho daquela pessoa que criou, que domou, que fez todo o projeto e está pronto, tem um valor, certo? Tem um valor, você está adquirindo uma seleção genética, um trabalho todo, porque todo cavalo tem uma vida pregressa, ele é teu a partir desse dia, mas ele tem uma vida para trás, você tem que saber como ele foi gerado, como ele foi recriado, qual é a condição, as pessoas não pensam nisso, eu vou comprar, por exemplo, uma potranca para correr o freio de ouro, vou comprar uma potranca de dois anos, vai lá, paga um valor considerável e dali ele vai começar a mexer nela, aí vai mexer, às vezes a potranca sente, acaba estourando, comprometendo alguns dos membros, aí ele vai culpar o treinador ou o domador, quando na verdade o problema está na base, às vezes tu não sabe como se ela não foi suplementada muito cedo, se ela não foi encerrada muito cedo, conversamos com o Carlão isso aqui, o veterinário, porque todo cavalo tem uma vida pregressa e as pessoas pouco se interessam de saber o que ele passou até chegar às suas mãos, e isso compromete direto, na verdade é uma confluência de coisas que tem que dar certo para aquele atleta estar no momento certo, no dia certo para ganhar aquela prova e talvez cinco minutos que tu te descuide bota esse projeto todo fora, então tu tem que ser muito maduro, muito maduro no que tu está fazendo, por exemplo, uma propriedade, as pessoas normalmente no início de uma criação elas têm uma necessidade irracional de acumular cavalos, o fato de vencer uma licitação pública de ir lá e comprar determinado animal vencer aquela licitação aquilo lhe dá um prazer imediato e ele começa a repetir isso compulsivamente, então às vezes ele não tem nem ambiente em casa onde vai largar onde vai recriar às vezes são éguas prenhas às vezes são animais de galpão ele vai comprando e vai acumulando isso é o irracional dele que vai trabalhando mais forte a partir do momento que chega na segunda-feira onde ele tem as duas primeiras parcelas os 8% do leiloeiro o frete onde é que eu vou botar aí entra a parte racional se facilitar ele desiste do negócio antes de assinar porque ele já teve aquele nível de endorfina alto quando ele venceu a licitação e a partir dali ele entra no racional que é a parte onde realmente vamos acomodar um animal e aí começam os problemas então a primeira coisa que tu tem que ter é saber onde é que tu vai botar pra onde tu vai levar e principalmente o que que tu quer fazer qual é o teu plano com aquilo ali tu tem um projeto pelo menos divide ele em pequenas etapas até tu ter um grande destino porque na verdade nesse destino muitos vão te dizer uma coisa e tu vai pra um lado outros vão te dizer outra e tu vai pra outra daqui a pouco tu não vai chegar nunca ao que tu quer tem que ter sempre bem certo o que que eu quero eu quero isto sonhar alto pode sonhar alto não há problema eu quero chegar a tal lugar porque vai ter dez que vão te dizer não, isso tu nunca vai conseguir sonhar alto e projeta pra alcançar esse é o fundamental então se as pessoas tiverem consciência do que querem fazer porque muitos não sabem o que querem se tu perguntar o que que tu quer da raça crioula e aí tu vai ver pessoas investindo altos valores sem saber onde querem chegar é isso que eu estou dizendo e o nível de investimento muitas vezes é proporcional ao nível de ansiedade de expectativa que ele cria em relação àquele cavalo aquela coisa que nem sempre vai dar porque também temos a mídia que te diz que aquele cavalo é bom que aquele é maravilhoso e nem sempre é assim nós temos aqui cansei de dizer hoje na transição que nós temos um grande laboratório pra quem quer criar pra quem quer acompanhar a genética e estão aqui se defrontando diferentes genéticas diferentes criatórios estão todos aqui a gente conversa sobre o pai sobre a mãe sobre a avó tem mães que estão aqui dentro com filhos tem mães que tem dois ou três filhos aqui dentro pais que são expressivos aqui dentro tá tudo aí pra gente ver o que a gente tem que fazer é trabalhar esses dados e poder dizer olha o perfil que eu quero é esse aqui o que tá chegando mais próximo são esses e esse e esse eu posso ser aproximadamente certo nessas minhas análises mas certamente eu não vou ser precisamente errado porque daqui a pouco eu posso querer uma coisa e sair pra outro lado completamente diferente e aí eu vou trabalhar com o acaso mas o direcionamento tá ali né tá aqui mostra aí o pequeno criador tem que seguir os exemplos dos grandes criadores por quê? porque o grande criador tem casco tem base tem uma firmeza de manada muito grande selecionada ao longo de décadas e outra tem um N maior a amostragem é maior então ele pode testar porque ele já tem um perfil consolidado se deu certo tu podes incorporar se deu certo quando eu digo é já provado né já com aqueles animais frutas daquele acasalamento que tu tá pesquisando já forem montados já com diferentes genéticas maternas e aprovar porque aí tu consolida um cavalo ah mas aí eu vou sair muito atrás dos outros vai sair muito atrás dos outros porque o maior patrimônio do criador é o tempo se tu desperdiçar esse tempo termina tua vida e tu não fez nada pelo menos no que diz respeito a planos maiores aqui dentro da raça crioula tu pode te divertir tu pode passear com a tua família criar novos amigos mas isso é uma coisa essa é a parte social agora como criador tu conseguir deixar alguma coisa pra raça um cavalo importante por exemplo certamente se tu não não trabalhar firme e com bastante critério tu realmente só vai te divertir é interessante é por aí são temas difíceis é é é complicado porque pode gerar muita gera muita controvérsia gera polêmica e tem gente que não não me interessa isso né tá bem mas eu até acho que pode não interessar mas pelo menos foi falado concordo se de 10 pessoas eu tocar numa pessoa tá ótimo mas isso lá na frente quando chegar lá na frente daqui a pouco eles ah mas uma vez eu ouvi falar disso agora eu tô sofrendo por isso pode no momento não não fazer a consequência não ter sentido no momento mas lá na frente depois tem né eu te falo muito assim pelas experiências que a gente já viveu como criador que a gente sabe que não deu certo e outras experiências que a gente vivenciou de outras pessoas e a gente vê que aquele caminho não tá sendo certo e logo ali eles se confiram infelizmente e o que me preocupa é isso são as pessoas que só passam pela raça crioula não ficam não constroem porque eu acho que acima de tudo é sim o negócio a gente não pode esconder isso é um negócio e acho que tem que ser um negócio não acho pecado nenhum tratar o cavalo como negócio até porque ele é um incremento agropecuário como é o gado como é a ovelha como é a lã como é o arroz ele muitas famílias aí trabalham muito bem no cavalo e conseguem fazer uma boa rentabilidade dessa dessa atividade então não vejo problema nenhum só que isso tem que ser o fim não o princípio tem muitas muitas pessoas que começam a chegar no cavalo pensando que vão pagar 10 pra vender por 20 e as coisas não funcionam assim não funcionam assim na verdade ganha dinheiro ganhar dinheiro é consequência de um bom trabalho um dia tu podes ganhar dinheiro com aquilo mas se tu entrar exclusivamente com esse pensamento então eu aconselho fazer outra atividade que não seja cavalo a princípio ele é uma maneira boa de perder dinheiro por quê? porque tu tu tem esse envolvimento familiar é um meio maravilhoso por exemplo pra tu criar teus filhos pra tu ter uma família em volta é tá muito difícil de criar os filhos hoje nas cidades né tem muita coisa ruim e tu trazer os filhos pro meio rural é é algo realmente que pode fazer muita diferença principalmente no teu seu familiar no teu contato com a tua família então esse é o primeiro ponto no segundo ponto tu te focar no que tu realmente queres pra ti não existe obrigatoriedade das pessoas todas quererem um freio de ouro por exemplo o freio de ouro é uma grande ferramenta de seleção e a nossa ponta da pirâmide mas a pessoa pode querer pra trabalho pra passeio pra provas desportivas enfim pro que quiser até pra ecoterapia né pra pessoas que tem limitações físicas tu pode usar pode criar por que não tudo é possível desde que tu saiba exatamente o que tu quer fazer acho que esse é o ponto então são muitos assuntos mas eu realmente tenho essa preocupação que as pessoas cheguem e permaneçam sim que não seja passageiro né aquele fogo de palha ah me empolguei comprei como tu disse né e depois são valores assustadores que se gastam sim valores de caminhonetes importadas caríssimas acompanhar isso aí é caro né é muito caro todo esse processo na verdade Fagner é o cavalo de uma forma geral historicamente tirou dinheiro das pessoas antigamente a gente quantas vezes a gente ouviu que instâncias e fortunas se perderam em pata de cavalo né só que os tempos mudaram e hoje ele segue tirando dinheiro de pessoas de uma outra forma é só tu é só tu perder a noção da realidade do que tu tem que fazer se tu tratar ele como uma empresa né com entradas com prestação de contas com anotações dos gastos né e com fluxo de caixa com as coisas bem geridas ótimo não quer dizer que tu vai já chegar ganhando mas daqui a pouco tu pode ser mais racional no teu investimento inicial e aos pouquinhos ir sedimentando fazendo teu mercado formando até tu ter um caixa equilibrado daqui a pouco tu vai conseguir fazer um investimento um pouco maior enfim tu tem várias maneiras de mas eu acredito muito no respeito ao bolso ao financeiro né a gente tem que aprender a fazer o mais com o menos eu sei porque assim nós fomos criados nunca tivemos valores grandes na mão pra poder fazer investimento em cavalo então tudo tinha que sair dali tudo tinha que ser pago pelo cavalo a rodinha tinha que girar ali então a gente aprendeu a fazer o mais com o menos até hoje nós sempre reformamos alguma coisa que a gente compra na manada são éguas de valores bem normais digamos assim mas a gente gosta de pegar uma pedra bruta e lapidar e fazer dela algo precioso isso é uma coisa que a gente gosta de fazer nos estimula a trabalhar assim e eu se tivesse um cheque em branco com uma pessoa um grande investidor não saberia trabalhar porque eu olho valores e aquilo ali nunca vai se pagar por exemplo valores altíssimos por animais que eu sei que aquela conta nunca vai fechar e as vezes a pessoa não está preocupada que feche mas eu não consigo eu não consigo não tenho como fazer avalizar um investimento por exemplo se eu sei que aquele dinheiro não vai retornar eu não consigo trair as minhas raízes de como eu fui criado até acho que deveria tentar me soltar um pouco mais e ser um pouco mais arrojado mas aí eu entro no que tu falas uma pessoa mais conservadora exatamente sou uma pessoa mais conservadora acho que as coisas tem que ser aos poucos sendo sedimentadas aos poucos para tu dar base dar forma e quem sabe daqui a pouco mais na frente tu consegue fazer um investimento um pouco mais mais sólido mas isso também não é certeza que tu vai ter um resultado em cima de um investimento a própria mãe do temprano mesmo quando nós compramos isso eu já conversei no podcast com o Guto a Coral Sombra nós fomos o quarto dono dela e o Guto teve ela que foi o penúltimo e disse nós não conseguimos tirar nada dela nós não conseguimos tirar nada e aí nós compramos ela saiu 320 reais de parcela a Coral Sombra e ela ela deu uma cria ela era baia foi acasalada com o delanteiro que era baia e deu uma potranca melada e aí a melada não dá registro e aí já na primeira emprenhamos ela com ganadeiro deu temprano na segunda já deu o ultimato dois bocals de ouro um freio de ouro ainda temos duas filhas dela temos mais um o comandante que está em casa mais um castrado o almirante então ela nos deixou uma descendência maravilhosa mas não é porque a gente tem a fórmula mágica absolutamente às vezes a égua precisa mudar de áreas precisa mudar de acasalamentos para dar certo também aconteceu conosco de éguas que nós não conseguimos que produzissem como gostaríamos e elas foram para outros lugares e as pessoas estão satisfeitas com elas então o que eu quero te dizer é que às vezes pode acontecer de tu ter a felicidade de encaixar uma égua boa a um preço normal um preço de mercado normal e fazer ela te gerar várias pedras preciosas e foi no caso o que aconteceu com a coral e tem gente que muitas vezes condena não produz nada e isso exatamente às vezes basta só mudar de áreas mudar de acasalamentos e tal e as coisas passam a acontecer a gente tem que saber o que está fazendo conhecer o potencial genético conhecer as bases das famílias e tal e depois confiar confiar no trabalho e no caso por exemplo nosso do ganadeiro nós temos é um cavalo que vem de uma linha materna muito consistente que é o acasalamento do orneiro com a peleia que por onde foi fez a base das três coxilhas fez o saleiro velho a nossa e por aí onde é fora onde teve o orneiro com a peleia em linha materna tudo deu certo andou bem andou bem e o ganadeiro nós tivemos essa felicidade de comprar a dádiva a única cria que a dádiva deu fora de casa chama-se joia primeira do junco que é a mãe do Buenasta Maior ou seja ela já tinha uma filha que produziu um grande campeão ela foi vendida num ano nós compramos um remate campeiro em 94 no Plaza São Rafael em 95 foi vendida a joia de Sobriano e aí a maior comprou e ela é a mãe do Buenasta Maior a única cria que a dádiva deu fora de casa foi a joia do junco pra tu ver e já tinha dado pra tu ver a força genética que eu estou te falando e a base da três coxilhas todas se tu pegar os papéis de querendom desses cavalos todos tem orneiro com a peleia atrás então tu precisa ter uma força genética sobretudo na linha materna pra poder te dar esse apoio e essas grandes ergas fizeram esse trabalho a gente teve a felicidade de cruzar com a dádiva e acasalar com o muchacho e saiu o ganadeiro que é um indivíduo praticamente único na raça não tem irmãos próprios e é muito difícil nominar um segundo filho do muchacho que seja um pai comprovado na raça praticamente não tem por quê? porque a força dele está muito alicerçada nesse acasalamento do orneiro com a peleia sempre atenção com as linhas maternas elas são o grande segredo dos acasalamentos eu sempre comento muita gente a gente sempre a gente eu digo no geral né quem é o pai? o pai quem é? nós temos essa deficiência eu penso assim e eu sempre digo né e não vou dar um exemplo não vou dizer um cavalo mas eu digo assim tem um cavalo que eu tenho visto filhos dele por aí e eu não gosto de nenhum filho dele que eu vejo só vi uma filha desse cavalo que eu gostei mas aí um dia eu voltando de viagem dizendo mas tu vê né por que que lá tinha quando eu pensei tinha tem mãe é óbvio tem mãe né então a gente sempre se preocupa quem é o pai o pai o pai o pai mas a base da mãe é fundamental infelizmente a nossa cultura equestra é muito limitada no Brasil a gente não consegue desenvolver um assunto mais aprofundado sobre o ponto de vista genético e técnico muito tempo com muitas pessoas então infelizmente como é é massiva essa quantidade de pessoas em volta do cavalo as coisas acabam ficando um pouco rasas né obviamente que que as pessoas vão buscando conhecimento vão vão se influenciando vão estudando as coisas vão melhorando mas isso é uma coisa que me incomoda muito a questão do desconhecimento das linhas maternas né a gente as vezes olha um indivíduo se apaixona pelo indivíduo mas não se preocupa de olhar o papel de saber de onde veio de quem veio as vezes tu tem que olhar cavalo de duas formas né pra olhar o cavalo e olhar pra baixo no papel por exemplo se eu tiver que entrar numa mangueira é pra escolher potrancas por exemplo uma mangueira cheia de potrancas chego lá por exemplo fazendo um exemplo o cara me entrega lá os documentos tá aqui só pode entrar a escolher eu digo não senhor deixa os documentos aqui eu vou entrar sozinho o que eu escolher de tipo eu olho o papel porque uma coisa puxa a outra não existe não existe boas variáveis que se exponham que vão pra frente se não tiver consistência no papel ela pode ser muito papeluda por exemplo mas de repente um defeito grave vai passar pra frente com a mesma força mesmo ela sendo papeluda filha de fulano de beltrano não vai fazer diferença então vai lá escolhe o tipo e fecha com o papel primeiro o tipo depois o papel e aí tu faz as coisas começarem a andar porque as pessoas começam a consumir muito tem muito criador de internet muita gente que passa estudando estudando eu não acho ruim só que tu tem que ter um pouco mais de poeira na bota tu tem que entrar mais em mangueira olhar mais bicho sabe e começar a pegar força nisso aí força de seleção eu sei que é difícil que não é simples de tu ter a oportunidade de estar do lado de pessoas mais experientes pra aprender a pessoa sozinha não adianta eu sei disso mas tentar trabalhar pra que consiga chegar o mais próximo possível de pessoas que possam te ensinar a tu entrar numa mangueira e poder te diferenciar tu chegar numa mangueira de 10 por exemplo 10, 15 potrancas e não te perder daquela potranca de fazer 3 voltas na coisa e tu achar que são 3 potrancas diferentes acontece as pessoas não sabem elas olham 3 vezes a mesma potranca achando que são animais diferentes uma vez gostou outra vez não gostou tu entende isso então isso é só o tempo que faz tu não consegue sair do dia pra noite virar um expert em selecionar em te posicionar em conhecer cavalo mas tu precisa trabalhar pra chegar lá eu te falei de Bagé no início nessa época não tinha nenhuma não existia internet não existia o Youtube o Google hoje se eu quiser saber alguma coisa eu faço uma pesquisa prévia alguma coisa eu vou achar nós tínhamos muito que ir atrás da informação nós precisamos ser realmente proativos em ir pra dentro das casas assistir os dias de campo perguntar eu trabalhei como secretário no núcleo de Bagé pra aprender o doutor Gilberto Loureiro era superintendente na época e fazia a supervisão de Bagé eu andava sempre junto com ele ficamos amigos e aí ele me deixava medir os animais na admissão depois eu secretariava os jurados veio um jurado argentino eu falava um espanhol razoável fiquei de secretário e aí eu conseguia conviver com aqueles senhores mais antigos ali do núcleo pra ouvir mas não era pra fofoque era pra ouvir pra aprender pra ouvir as grandes histórias e tá perto deles e tal então a gente ia atrás o resumo é que a gente corria atrás do que queria eu acho que as pessoas também se acomodaram um pouco em relação a isso é que na verdade as melhores histórias a gente a gente aprende tu pode estudar o que for mas nada vai ser igual tu chegar num lugar e alguém te contar e te explicar como é que foi feito aquilo é verdade uma coisa que eu me ressinto muito Fagner que eu noto nós temos muito pouca bibliografia sobre isso essas pessoas maravilhosas nós temos a raça que são histórias vivas da raça crioula elas já estão ficando velhas elas por vezes não deixaram escrito seus conhecimentos e a gente teve oportunidade de conviver com alguns alguns conseguem pegar exatamente a essência daquilo que ele falou porque ouviu dele mas como é que vai ser o telefone sem fio deu passando pra outro que vai passar pra outro será que essa história vai chegar com a essência que deveria então acho que o escrito é perene a gente fala bastante nisso aqui que falta registrar e guardar mais dessas pessoas que ainda estão aí e podem deixar muito pra nós nós temos que pensar nessa raça daqui a 50 anos pros nossos filhos pros nossos netos e realmente essas histórias seriam preciosas de serem guardadas porque a gente também vai envelhecer a gente também que conviveu com algumas dessas pessoas também vai envelhecer então eu realmente é uma coisa que eu me ressinto muito acho que nós tínhamos que fazer um trabalho mais forte seja ou associação ou privado de alguma forma nós tínhamos que perpetuar essas grandes histórias aí da raça é que não são coisas pra hoje a gente pensa tá mas a nossa cultura que não é muito de procurar de ler e tal mas no final das contas lá na frente tu sabe que eu fiz aquele livro da marcha em 2012 tu sabe que hoje o ano que vem vai fechar 10 anos disso e hoje tem um pessoal faz questão de um pouco um mês e meio atrás São Paulo Paraná e Rio de Janeiro eu mandei livros pra lá porque essas pessoas estavam sedentas por material da marcha e não tinham e a única coisa que tinha era o livro da marcha daí e mais uma vez me veio na cabeça essas coisas de literatura biografia essas coisas de guardar de pegar dessas pessoas tem que fazer porque isso não é pra hoje isso não é pra amanhã isso é pra daqui 10, 15, 20 anos com certeza 20 anos pra muito mais né Fagner isso fica perene quem quiser saber das histórias de como foi formado o Frei de Ouro tem que ouvir essas pessoas contada por outros não tem o mesmo perde a essência não chega da mesma forma então isso é uma coisa que me preocupa realmente eu quero voltar naquela parte que a gente fala do cavalo tem o tempo e tal eu vou voltar não é por polêmica mas eu queria eu tenho dúvida sempre tenho dúvida assim porque vou pegar um exemplo da Faye a Faye tá numa briga feia com a com rédeas por exemplo que quer tirar rédeas dos Jogos Mundiais Equestre porque rédeas não cumpre com o que a Faye gostaria o regulamento gostaria não não cumpre com o regulamento simples que é não ter eventos provas competições com animais abaixo de 4 anos 4 6 4 anos tá e daí tem o ponto do futuro tem esse monte de prova e a minha pergunta que eu queria ver contigo um cara mais conservador que não tem medo de falar é tu não acha essas potrancas na morfologia teriam a necessidade de entrar em cilhadas já eu hoje eu respondi uma pergunta de um de um telespectador ali do nosso da nossa transmissão e eu te digo que o problema não tá na doma a doma não adoece ninguém isso que fica bem claro o que adoece é a superalimentação do animal mal alojado e quando eu falo de nutrição superalimentação ou subnutrição eu tô falando já de desenvolvimento fetal já da mãe desse produto prenha sabe lá por que que ela passou pra questão do comprometimento músculo esquelético do potro desenvolvimento enfim e às vezes a pessoa não tem a condição de espaço né hoje os nossos animais são criados num apertado de potreiro dentro de uma cocheira não é cavalo né não é cavalo e isso estoura um animal por exemplo esses animais de morfologia muitos não são encilhados pra não marcar o lombo são trabalhados na guia curto isso estoura um cavalo a doma não estoura a doma é pra frente doma é uma coisa pra frente certo então o grande problema não tá em domar isso eu acho que é uma coisa que nós temos que desmistificar o mais rápido possível as pessoas repetem as coisas sem saber exatamente do que estão falando posso te garantir que doma não adoece cavalo algum o que adoece é o manejo incorreto desde a parte fetal até o momento de desfrutar esses cavalos pode ter toda a certeza que a doma não adoece ninguém e outra no caso por exemplo da expo inter como eu vou premiar um animal que eu não vi os andares que eu não vi esse cavalo fazendo tranco trote galope não tem como fazer isso aqui nós estamos falando da principal prova de seleção da raça crioula juntamente com o freio com a marcha de resistência não tem como eu dar um grande campeonato da expo inter para um animal a cabresto não pode ser e nós tivemos a prova bem clara no julgamento do Carlos Marques Gonçalves o Caco e o Mauro Ferreira muito muito valorizados os andares a questão da biomecânica da movimentação o Mauro deixou isso bem claro muito claro e o Caco também tanto encilhado cumprindo o tranco trote galope não precisa ser um gabarito como o freio de ouro mas com soltura com qualidade de movimentos com naturalidade progressão tipicidade e depois a cabresto da mesma forma vários animais perderam lugares em função dessa limitação hoje à tarde nas fêmeas e isso Fagner isso sempre caiu de maduro a morfologia sempre foi a serviço do movimento se tu me perguntar o que tu gosta de assistir freio morfologia eu gosto de assistir morfologia porque eu olho a morfologia e eu tenho a convicção dos cavalos que nunca terão condição de pisar numa pista do freio de ouro por exemplo pela conformação pela conformação não estou dizendo que não vão mas eles muitos deles são feitos para quebrar são cavalos de um ciclo no máximo e estão fora porque a conformação deles a morfologia deles não é a favor do movimento a questão das angulações de paleta de angulação de quartela a prumos são feitos para quebrar é como um carro sem suspensão pegar um carro sem suspensão e sair numa rua ruim tu vai andar uma quadra duas quadras na terceira quadra teu carro vai arriar é exatamente isso que acontece com um cavalo mal conformado por isso que eu tenho uma predileção especial pela morfologia porque eu consigo ver quais são os animais que me dão esse retorno que eu preciso sob o aspecto funcional e os cavalos que nunca vão chegar lá tá respondida a minha pergunta eu sempre tive essa dúvida porque a gente fica nessa são animais novos né por que que não por que encilhado né por que são muito novos será que daqui a pouco isso não prejudica mas aí tá alimentação excesso daí como tu diz fora o que que a mãe passou por isso né então tá esses animais da morfologia eles praticamente não são encilhados essa é a verdade não são encilhados eles são encilhados não somente pra fazer cumprir tranco trote galope e o resto é guia e alguns que tem mais consciência pra frente que seria o certo né pra não fazer lesão por esforço né mas são muito poucos então eles não adoecem por absolutamente posso te garantir que não adoecem pela dor é questão de manejo mesmo tá bem voltando na na cabanha como é que esse processo de vocês ali até a gente vão falar né tem que dar os parabéns porque são 40 anos da cabanha 45 anos da cabanha 15 anos do do freio do ganadeiro 5 do temprano tem 10 anos de diferença entre uma campanha e outra os dois cavalos parabéns né por esses esses prestígio prestígio todos como é que nessa época ali como é que quem é que atendia vocês como é que era tu não era técnico ainda como é que teu pai fez essa estruturação assim na verdade a gente era muito amador sempre fomos muito amadores muito a nossa região não é uma região tão e não era tão desenvolvida no cavalo é uma região essencialmente orizícula né e gado pecuária mas eu me lembro bem quando eu fui pra Bagé em 91 pra estudar eu fiquei chocado ao ver a quantidade das manadas parecia que Bagé tinha uma coisa que se não tivesse por exemplo 40 éguas na cria não era criador tinha uma coisa quantitativa que já vinha de outras gerações e aquilo me chocou bastante porque nós lá botávamos 6, 8 éguas 10 éguas no máximo o garanhão cobria 8 éguas às vezes a égua de um amigo de um vizinho cobria lá 12, 15 éguas por ano era o máximo que cobria e lá em Bagé um cavalo cobria na época 40, 50 éguas qualquer cavalo era demais aquilo eu me lembro que me chamou atenção então nós éramos de uma produção curta e eu era o mais velho dos filhos meus irmãos já menores hoje hoje a gente já trabalha trabalhamos junto eu sou mais visita hoje porque eu viajo muito, a gente conversa se ajuda mas eu respeito o trabalho que eles estão lá no dia a dia vocês são em 3 nós somos nós somos mais o meu pai tem 9 filhos 4 do primeiro casamento e 5 do segundo casamento sendo que eu e mais dois somos que os diretamente com cavalo mas eu tive a minha época que foi essa época lá no início dos anos 90 que eu era mais velho e eu tinha muito sonho de trabalhar com a genética do orneiro e a genética do aniversário dois cavalos que eu admirava e tal e tentei reiteradamente adquirir no remate do campeiro que era o melhor remate o campeiro era o elaroma de pit de gocampeiro com o cavalo que veio do Chile trazido por grandes cabanhas do Brasil e fazia um grande remate que era o maior remate do ano no Plaza São Rafael e eu na época não tinha internet a gente tinha que estudar os pedigres na hora eu recebia lá uma quinta geração desses animais em casa sem foto sem foto sem foto não havia foto e aí eu pedia pro pai nós tínhamos mesa e tudo eu só preciso chegar uns 40 minutos antes eu disse mas pra que? você tem mesa eu só quero chegar um pouco antes eu chegava antes ia lá pra trás no estacionamento lá do Plaza olhava as éguas anotava e ficava quieto anotava aquilo ali pra mim e ficava quieto aí ia lá era uma baita de uma festa bebida boa comida enfim o pessoal queria se divertir eu só tomava água nunca bebi dentro desses remates até terminar o remate porque eu ia pra exclusivamente comprar um animal e não conseguia nunca porque ali se batiam recordes nacionais um atrás do outro era uma loucura em dólar na época de preços de preços e aí em 94 a gente conseguiu comprar uma cria do campeiro na época era bem caro a BT Nazarena que era a vó do Chicão de Santa Odessa filha do aniversário e a dádiva do Junco que é a mãe do Egoas que eu tinha anotado e eu dizia ó pai é essa aqui eles não estavam estavam lá conversando e se divertindo ó é essa aqui aí ele ia lá às vezes dava às vezes não dava quando ele dizia não, não né sim a gente era guri e aí eu tive essa felicidade de ajudar a comprar essas duas Egoas aí a Nazarena e a dádiva e a uma cria do campeiro aí elas foram pra Santa Angélica pra cobrir ela foi pra cobrir com o campeiro tava preenha pariu uma potranca até o maneco olhou ela parida e ligou pra Mariana na época dizia ó Mariana a Pampiana pariu se confundiu a dádiva com a Pampiana a dádiva era muito bonita muito bonita e na verdade a potranca acabou morrendo deu falsa via tomou o leite errado e foi pro lugar errado e acabou morrendo e nisso o campeiro adoeceu também o campeiro teve leptospirose tentaram tratar e tal e o pai sempre foi muito amigo do maneco o pai comprava Rony Marsh deles eram amigas de bom tempo e o maneco ligou pro pai e disse olha Laura quando tu tem a cobertura o cavalo tá infértil nesse momento não pode cobrir o que tu quer fazer tu quer que te devolva o dinheiro o que tu quer fazer tu vê o que tu quer meus cavalos estão à disposição eu digo não então bota com o cavalo velho disse o pai o cavalo velho era o cemuelo na verdade o muchacho era só um filho do cemuelo naquela época nem existia e o maneco acho que entendeu que aquilo era uma boa oportunidade também pra oportunizar o potro dele pra fazer um laboratório nessa genética do orneiro e aí o cavalo em vez da dádiva cobrir com o cemuelo ele colocou com o muchacho e nasceu o ganadeiro então foi totalmente ao acaso esse acasalamento você vê que a gente precisa ter estrela também então uma égua que foi pra cobrir com o campeiro que depois foi mudada pro cemuelo acabou coberta com o muchacho e deu o ganadeiro então foi tudo uma loucura assim a partir dele ele sempre nasceu e nasceu e nasceu bonito enfim a gente errou bastante na carreira dele aliás nós fizemos tudo quase pra dar errado porque a gente era muito amador na época e mesmo com todos os problemas depois a última tentativa foi o Zeca as pessoas desacreditavam que era o filho do Macedão que tava começando só montava os cavalos do avô dele de algum amigo e tal e o Zeca conseguiu fazer uma leitura muito boa do cavalo se entenderam se encontraram como um prato de comida cada um o Zeca se dedicou integralmente o Zeca que já tinha passado por aquele processo com o Jango e tal tinha já aquela inquietação de fazer as coisas e precisava de uma oportunidade via um cavalo cheio de problemas na mão e se abraçou nele e foi 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 e aconteceu o que aconteceu foram um quarto colocado a gente queria só correr uma final a gente só queria correr uma final quando a gente passou pra primeira final foi uma alegria uma festa uma choradeira foi uma coisa emocionante isso em 2004 aí o Zeca entramos na morfologia não vou me lembrar a nota dele uma nota intermediária 7 talvez 7-1 e... mas na época era alto 7-1 hoje 7-1 não é alto não hoje é uma nota que fica aí quase 20 e poucos cavalos que tu fica no meio no mediano exatamente tanto é que subiu o nível e aí na primeira prova funcionou na etapa de percurso o cavalo passou pra ponta do freio de oro e nós só queríamos correr o freio aquilo me fez um mal que tu não imagina passei mal dava um suador dava não sei o que mas ainda faltavam muitos ajustes o Zeca também muito jovem muito imaturo acabaram ficando em quarto aquilo foi uma festa pra gente a gente não podia nem imaginar por isso que eu te digo não tinha opaca na época não existia nessa questão de a gente valorizar um finalista a gente fez uma festa de outro mundo quando a gente conseguiu e estar liderando parcialmente o freio pra nós acho que a gente até ficou pior a gente ficou mais relaxado quando caiu um pouquinho terminamos em quarto eles seguiram o processo depois foram bronze em 2005 até vencer o ouro em 2006 a gente já estava convencido que estava com um cavalo bom ele começou a responder mais e tal mas realmente ali foi talvez o grande aprendizado e o grande cavalo talvez da nossa vida tenha sido tem é o ganadeiro porque ele fez tanto com tão pouco tudo que a gente já fez sem querer atrapalhar a vida dele ainda deu tudo certo ele foi um campeão do freio é um cavalo muito querido por todos é um bom reprodutor hoje é um cavalo bem cotado mas ele é um cavalo totalmente especial por temperamento um cavalo de uma humildade muito grande se tu botar ele numa cocheira por exemplo com pedra ele vai lá cava a pedrinha vai lá e deita do jeito que dá ele é muito humilde sempre foi assim eu tive a oportunidade de fotografar ele agora agora ele é muito e as pessoas as tratadoras que trouxeram ele elas ficavam acompanhando não porque ele é um cavalo muito querido é um cavalo ele é impressionante não incomoda ele não é cavalo o menino lá da Hartwig faz um deixa um montezinho no lado assim da parede ele estava me contando o Ipsin que é um dos profissionais que trabalha na Hartwig que é meu amigo ele disse ele deixa um montinho o Ipsin mas por que tem mais casca naquele lado ele diz não doutor é porque ele gosta de deitar com a cabeça naquele ladinho então eu faço um travesseirinho pra ele de casca na própria casca o cavalo vai lá e deita ele é muito ele é muito especial uma coisa que me chamou atenção nesse cavalo é que com toda a idade que ele tem a vivacidade que esse cavalo tem no olhar ele se arma é algo fora do comum eu nunca tinha visto ele ele olha longe ele olha ele está com que idade ele está fazendo 25 anos ele é de 90 então está fazendo 26 anos ele é de 95 é de 95 não e aí nós tiramos ele de uma cocheira botamos ele na grama ali claro sem movimentos ele parado fotografei a expressividade a vivacidade que esse cavalo tem no olhar o olho dele uma foto que o comioto colocou na sala dele o olho brilhando do cavalo parece que o cavalo tem 10 anos é uma vivacidade fantástica e tu sabe que me arrepia até hoje de ver os filhos dele em movimento eu consigo enxergar ele no movimento dos filhos dos netos por exemplo é uma coisa impressionante hoje eu vi por exemplo uma filha do temprano que é neta dele aqui na pista foi primeiro prêmio aqui nas categorias de potranca ela entrou para caminhar era a primeira da fila mas ela abriu um rasgo da segunda parecia um um felino caminhando assim aquilo se embalava eles tem isso por isso que eu te digo eu sou eu sou eu sou apaixonado pela morfologia porque ela me dá a consistência que eu preciso para sair bem funcionalmente né o temprano 10 anos depois fez uma super campanha um cavalo já já criado num ambiente muito mais profissional um grande cavalo realmente vai ser um grande pai pode escrever isso um cavalo que tem uma força dá um gás os ganadeiros são um pouquinho mais para trás são os cavalos mais acomedidos principalmente as fêmeas os machos com mais força as fêmeas mais acomedidas e o temprano é um cavalo que alinha tudo com muita muita força e hoje eu vi uma neta dele caminhando ali parecia que eu enxergava tanto o temprano quanto o ganadeiro impressionante a questão da movimentação das orelhas bem paradas um animal bem posto isso a gente realmente se apaixona e não é porque a gente criou poderia ser qualquer um a gente se apaixona porque gosta de cavalo realmente e tu conviveu com o cavalo então tu sabe como é o cavalo e tem todo aquele processo dele toda a essência dele e outra é uma coisa importante a gente cria esses cavalos a gente conduz parte da vida deles mas eles não são mais da gente aliás eles não tem dono nenhum na verdade esses cavalos são da raça é um patrimônio da raça crioula é isso que eu te disse o que tu queres para ti como criador tu quer conviver quer fazer amizades quer te divertir ótimo a gente também quer mas se tu quiser deixar realmente um legado para dentro marcar teu nome na história tu precisa trabalhar de uma forma mais efetiva nós somos a única cabanha que fez pai e filho da mesma marca campeões do freio de ouro nós somos uma cabanha bem pequenininha nós temos pessoas com um potencial imenso financeiro que pode pedir o que quiser e faz acontecer e não consegue às vezes nem chegar perto do que a gente conseguiu sendo bem pequenininho tendo os pés no chão e trabalhando dentro das nossas condições então isso que eu acho que fica talvez o grande exemplo todos podem conseguir todos absolutamente todos desde que tenham muita disciplina e saibam onde querem chegar porque as pessoas às vezes se atrapalham de tanto conhecimento às vezes de tanto volume financeiro ou de soberba mesmo acho que são autossuficientes e começam a cometer um erro em cima do outro e a gente fica olhando o trabalho às vezes de um de outro e está vendo que aquilo não vai chegar a nada e a gente tem que ter muita consciência que também não pode se deixar seduzir e achar que a gente é dono da verdade a gente também tem que medir muito bem nossos passos a gente erra bastante segue errando mas a gente tem que saber medir isso olha aqui nós não fomos bem só que nós precisamos rever às vezes a gente discute entre nós irmãos e graças a Deus não existe conflito nesse caso a gente preconiza o mesmo perfil de cavalo nenhum sai para outro lado que não seja a gente conflui muito nas ideias isso a gente não tem discussão mas a gente conversa muito a respeito disso olha aqui nós erramos isso aqui a gente não pode fazer às vezes um de nós quer usar um determinado cavalo que não é uma unanimidade vai lá e usa depois a gente a gente discute isso olha aqui está aqui está aqui por isso por isso parabéns andou bem deu certo então a gente tem essa capacidade de conversar isso é muito bom e sempre com os pés no chão isso é fundamental principalmente o que eu estava te dizendo em off quando a gente ganhou 2016 temprano já era o recorde na época do freio de ouro todo mundo queria que ele voltasse e nós convencionamos que ele não voltaria por quê? porque em primeiro lugar aquilo é momento é hora o cavalo é bom não precisa provar mais nada segundo lugar seria subestimar o trabalho dos outros criadores que também tem cavalo bom que também fazem o seu dever de casa bem feito e que pode chegar lá e pode não dar nada de repente pode não é estragar porque o que ele fez não iria acrescentar nada entende? e principalmente uma questão respeito pela integridade do cavalo que amanhã ou depois eu não tenha que puxar um cavalo desses com marcas de guerra negociáveis cavalos muitos sentidos cavalos que tem uma vida de muita dor isso eu não quero não quero recolhe o cavalo ele já fez o que tinha pra fazer um cavalo que correu três ciclos não precisa mais voltar então isso que as pessoas tem que aprender também é respeitar o limite dos cavalos acima das suas vontades pessoais eu ia te perguntar eu ia chegar eu queria chegar nesse ponto porque tu falou que o ganadeiro ele correu um ano ficou em quarto depois correu ficou em bronze e aí depois ele foi freio de ouro é isso que eu queria entender porque que vocês insistiram com ele porque vocês viram que estava errando e ele tinha potencial e dava pra dar continuidade ou porque assim eu fico pensando tchau o cavalo foi quarto foi terceiro ele é bom acho que podemos parar aqui com ele na verdade o nosso processo com ele foi errado no início onde começou as coisas se acertarem foi com o Zeca e o cavalo estava bem de saúde estava saudável e vinha numa curva progressiva o cavalo veio só melhorando só melhorando tanto é fato que ele chegou no auge da maturidade dele com 11 fechando 11 anos de idade para ser campeão do freio até a morfologia dele evoluiu o ano que ele foi campeão do freio ele tirou 700 e alguma coisa de média morfológica ele estava assim impecável ele virou um atleta e o Zeca chegava na temporada porque a gente precisava viabilizar ele no comércio de coberturas para poder subsidiar o treinamento e o Zeca dizia pelo amor de Deus não me tirem o cavalo agora porque o cavalo ia sentir na época tinha que cobrir montando não tinha veterinário tão à disposição e centrais enfim não tinha tantas assim ele dizia pelo amor de Deus porque depois eu preciso levantar ele então a gente começou a abrir mão ou encurtar as temporadas para poder também viabilizar então a gente fez além das amizades que nós já tínhamos de muito tempo com a família do Zeca com o pai dele convivendo com meu pai meus irmãos muito próximos a eles também a gente começou a criar uma uma relação profissional e de confiança tanto no trabalho dele quanto nós também fazemos a nossa parte e isso eu estou te falando que começou em 2003 já vamos para 18 anos de relação profissional nós somos grandes amigos e hoje é muito difícil de ver ou quando tu vê o Zeca montando numa harmonia tu para porque de repente tu pode ver alguma coisa boa então se criou uma simbiose entre as duas marcas harmonia e Zeca Maceto eu acho que é assim que a gente constrói hoje já o Ricardinho Vregge já tem animais nossos também que também é um menino de uma equitação fina talvez desses novos valores da raça aí talvez seja o mais promissor já uma realidade porque venceu o bocal de ouro já tinha vencido já tinha ganho um bocal em épocas anteriores está faltando muito pouquinho aí para ele quem sabe beliscar um freio então agora o Ricardinho também monta alguns animais nossos aí então a gente vai estendendo as amizades em cima de pessoas que a gente confia na parte profissional e na integridade deles como como os jinetes também são que respeitem esses cavalos que saibam o momento de parar que a gente precisa realmente a gente quer ser competitivo quer desfrutar a gente sempre sai de uma forma mais competitiva mas respeitando a integridade do cavalo se tiver que parar paramos o Ricardinho ele é uma escola do Zeca também né sim sim o Ricardinho teve muita referência uma extensão né sim sim exatamente que bom eu queria eu queria eu tinha um monte de coisa aqui a gente a gente vai dispersando né tem muito assunto é bom porque o assunto é muito bom e eu queria eu queria te perguntar se tu teve um tempo um período de superintendência na associação isso fiquei 4 anos e 8 meses na superintendência e ali teve eu lembro que era um período que eu tava eu tenho 10 anos de cavalo crô não tenho nada de cavalo crô tenho 10 anos mas eu lembro que ali teve várias coisas né que andaram acontecendo assim como a questão dos números de cobertura isso tudo passou por um processo que tu tava elaborando junto né isso teve sêmen de animal de cavalo que já que já tinha morrido é como é que isso foi tudo foi tudo mais ou menos nessa época assim ó quando eu fui pra lá Fagner tínhamos foi uma sucessão já da Cristina a Cristina ficou um ano teve alguns problemas de saúde residia em alegrete vinha uma vez por semana ela fazia realmente o que podia com toda capacidade o conhecimento da Cristina mas realmente chegou no momento que a associação que ela já não conseguia mais dar esse aporte que a associação precisava e pela primeira vez a associação decidiu ter um superintendente full time então eu passei a ser superintendente 24 horas por dia deixei abrir mão da minha carteira de clientes na época eu atendia a Santa de Viges mais um uma série de cabanhas expressivas e que era interessante também porque era uma troca de ideias e eu tive que deixar de atendê-los todos todos esses meus criadores pessoas queridas que são meus amigos até hoje e zerei a minha carteira para ser exclusivo da BCC e era tudo muito braçal o conhecimento se perdeu lá dentro as pessoas que tinham conhecimento já haviam saído nós tivemos que buscá-las novamente e era tudo manual o sistema da associação não é nada não tem nada que ver com o que é hoje que é todo informatizado não existia o sistema era um sistema muito antigo que tinha sido remoldado de uma forma ou outra no início era para ligar dois computadores e tinha 25 ligados era impossível daqui a pouco caía o sistema não tinha força e os dados estavam todos lá então muito do que se falou nessa época eram problemas realmente de sistema que duplicavam o protocolo que daqui a pouco saia um erro de contagem porque tu ajustava algum filtro por exemplo e abria outro enfim era um desastre total e as coisas eram manual nós éramos só no registro nós éramos 25 pessoas entre profissionais contratados e estagiários porque todo o processo era manual aí se criou se resolveu nós fomos no Mangalarga Marchador com o pessoal do TI eles já estavam muito adiantados com tablet com tudo sistema migração de um sistema para outro isso é muito complexo e aí nós começamos a pegar um preâmbulo disso aí só que para criar um software para isso não é como por exemplo eu montar um posto de gasolina vou no mercado e acho o melhor software de posto de gasolina está pronto aplico ele está pronto não tem que ser criado e desenvolvido um software específico para as nossas necessidades que não serve para o outro tem que ser desenvolvido isso está sendo implantado já ininterruptamente há pelo menos sete anos na associação existe uma equipe contratada paga mensalmente para desenvolvimento do software o software vai se aperfeiçoando ali a gente faz por exemplo começamos com as coberturas online as transferências online o termo de serviço que foi uma coisa que eu trouxe lá do Mangalarga online a chave de atendimento que eu também trouxe lá de cima que antigamente a gente tinha que ter uma lista das pessoas que não estavam em dia com a tesouraria hoje em dia a pessoa gera a chave de atendimento sim ou não ele acerta as suas pendências e aí recebe o atendimento então as coisas começaram a fluir agora todos todos os técnicos com tablet já é já não podemos mais mandar serviço físico só mandamos somente o boletim de visita ata de confirmação e os dna's o resto tudo é via digital então girou uma chave e hoje o registro virou um call center na verdade ali dentro tem gerentes de contas tu vai ter uma pessoa que vai te ligar ligar pro Fagner periodicamente pra saber como é que tá quais são as demandas e tal ela vai ser a gerente da tua conta exemplo de um banco certo os serviços são todos digitais feitos pelos técnicos vão pra lá protocolados e homologados dali eles vão virar o documento digital não tem mais impressão então as coisas deram um boom e a gente ontem ontem eu tava conversando com o Cláudio que é do TI as coisas vão andar numa velocidade muito mais rápida que nós mesmos podemos imaginar então nós vamos cada vez nos descolar mais dos processos burocráticos e começar a descentralizar cada vez mais a associação acho que é o caminho normal é a via normal das coisas acontecerem descentralizar um pouco mais as coisas desburocratizar e fazer as coisas andar obviamente que precisa ter uma segurança pra dar registro tem que ter controle o DNA tá aí daqui a pouco vai ter chip os animais vão ser chipados principalmente começar pelos animais de competição tudo com uma segurança pra nós conseguirmos dar registro e ter efetividade de controle daqueles animais mas obviamente que descentralizando cada vez mais aliviando mais esses processos é tendência natural as coisas estão andando muito bem e eu peguei todo esse início tudo manual eu levava pra minha casa ao final de semana duas caixas de papel pra assinar se tu pegar alguns documentos da associação ainda tem a minha assinatura de punha eu gastava duas canetas de ponta de fio de ponta de ponta a ponta por semana assinando se eu saísse de lá aí era o Wilson que hoje foi homenageada merecidamente ali era o substituto assinava se não tivesse nenhum dos dois o documento tinha que esperar depois passamos pra assinatura digital depois de muito tempo assinatura por conferência e senha eu já conferia por amostragem já não conferia tudo eu conferia um por um por exemplo aí se vinha um documento aí tinha que uma segunda via assinava a frente virava as costas tava toda a cronologia de transferência por exemplo oito transferências daquele animal então assinava a frente virava as costas assinava mais oito vezes eram nove assinaturas no documento era totalmente manual hoje se se comunica não hoje é tudo digital então isso eu tô te falando há meia dúzia de anos atrás é não é por isso que eu digo é o processo porque eu te conheci como superintendente eu não te conheci como técnico meu processo entrando na associação tu já era superintendente e aí eu lembro assim que tinha esse processo todo que a gente tá falando a gente o Claudinho aí a gente fala ano passado ano retrasado a gente fala ah o Claudinho tal coisa no site vamos ajustar sabe então é conforme vai sendo a necessidade nossa de cada dia vai se ajustando e esses profissionais trabalhando exclusivo pra casa lá dentro é uma equipe de contratada que trabalha exclusivamente com isso agora eles estão ajustando a parte das resenhas mas já estão trabalhando no evento já existe uma integração entre administrativo financeiro e registro já trabalho integrado antigamente tu tinha que parar tudo pra importar todo o serviço feito no registro pra o financeiro poder cobrar aquilo era uma operação de guerra pra que nada pudesse se perder e as cobranças serem bem feitas que nada se perdesse ou que nada fosse cobrado errado por exemplo hoje não hoje é integrado a partir do momento que tu faz já automaticamente tá integrado com o registro e o administrativo da mesma forma já vai aparecer na tua área online nos teus boletos nos teus vencimentos já vai tá tudo é tudo muito rápido muito dinâmico isso em meia dúzia de tempo muito pouco tempo e essas coisas que eu lembro que são mais não digo polêmicas são mais viradas de chave assim da associação que era uma delas é que não se podia o animal comunicava o óbito do animal não se podia mais usar cobertura daquele animal isso e aí tinha muita coisa pelo menos o teto de cobertura por exemplo de 120 para cavalos confirmados de 150 e tinha cavalos na época que tinha uma supremacia muito grande era um cavalo e os outros da descendência praticamente não cobriam no início também foi um pouco tudo né o que é novo assusta né mas hoje as pessoas valorizaram isso né porque o cavalo olha ele tá no limite eu só posso tantas isso acabou valorizando a genética eu vou te dar um exemplo da transferência de embrião outras raças abriram de forma indiscriminada quantas quisesse usando éguas de outras raças comuns e tal eu ia te dizer isso a associação resolveu fomentar que fossem só usar éguas criolas confirmadas por quê? porque tu mexe num mercado tu ajuda pessoas que tem animais geneticamente inferiores que não são tão né tão zootecnicamente desenvolvidos pra que sejam essas éguas é é receptoras dessas éguas melhores e aí tu mexe um mercado em cima disso porque pra cada doadora tu tem que ter pelo menos duas receptoras no mínimo duas receptoras então se tu tem um time aí de dez duas pra ser mais conservador o certo seria três mas se eu tenho dez receptoras na minha casa eu tenho que ter pelo menos trinta trinta éguas pra trabalhar de forma direto se eu emprenhar essas éguas eu tenho que ter uma ponta de éguas pra começar o início da próxima temporada então eu tenho que trabalhar com trinta mais mais doze ou treze éguas pra começar a temporada da próxima porque daí eu já vou ter aquelas primeiras prenhas eu vou sair de três pra um pra dois pra um porque as outras vão estar prenhas então eu preciso de outras então eu tenho que ter quarenta e poucas éguas e isso aí fomenta o mercado porque elas tem que ser crioulas confirmadas então por que que é um embrião por égua pra que pra que não não haja que a biotecnologia não seja uma muleta pra associação que ela nos ajude que a gente sim otimize esses animais que estão fazendo campanha que são superiores que ficam lá cinco, seis anos sete anos entre morfologia e funcionais que tenha outra égua parindo por ela por exemplo você vai chegar lá com sete, oito anos ela vai ter duas ou três crias daqui a pouco pra mim ela tá pronta eu posso comercializar ela ela vai servir a outra cabanha é nova vai produzir bastante e todo mundo vai ficar feliz e eu consigo ainda manter o controle genético sobre aquilo ela não não tenho dez filhos daquela égua eu tenho um por ano e aquilo tem valor porque começa a cair o valor eu tenho dois acasalamentos por exemplo de uma égua ranking ela tem um valor agora se eu tenho dez cai né sim naturalmente cai e os cavalos a mesma coisa com a regulamentação dos tetos de cobertura outra coisa dos cavalos pós-mortem uma assembleia de criadores se decidiu começar daquele dia pra frente então os cavalos que já tinham morrido até aquele dia não entravam os cavalos que morressem dali pra frente teriam 120 ou 150 coberturas conforme o status deles no dia da morte se eram ranqueados pra 150 ou se eram tão somente cavalos de 120 montas porque o mercado se regula por duas formas cavalos que morrem versus cavalos que são confirmados se daqui a pouco começar a não morrer cavalo nós vamos ter problema porque quem é que vai deixar de usar o neto pra usar o avô todo mundo vai usar o avôzão o cavalo famoso e daqui a pouco o neto é muito mais efetivo do que ele na reprodução então se não pegar qualquer descendência de cavalo talvez o neto hoje não tivesse oportunidade se o avô ainda fosse viável geneticamente então a raça assim se regula a gente dá uma condição a associação dá uma condição de tu usar pontualmente ainda aquele cavalo a partir do momento que tu atingiu aquele teto aí acabou pra ir e automaticamente evolui né e aí vem os filhos vem os netos e aí tu vai fazendo melhoramento genético e essa questão o cavalo morreu ele tem cento e quanto 120 ou 150 dependendo do status por exemplo ele tem 150 e essa 150 pode ser usada até terminar esse 150 ou é no ciclo seguinte não não tu pode usar uma por ano durante 150 anos tu pode usar uma por ano de dois uma a cada dois anos em 300 anos tu pode usar 150 num ano tu pode usar como tu quiser tu que sabe sim só que eu eu a minha ideia é deixar um tempo e voltar com esse mesmo sangue daqui a 15 20 anos por exemplo uma linhagem mais fresca mais refrescada e trazer aquele cavalo vivo de novo mas sim não pode ser usado a esmo só que as pessoas como isso faz muito pouco tempo as pessoas ainda não se deram conta do real valor de daqui a 25 anos por exemplo tu voltar com o filho do lucero por exemplo claro estou falando do lucero porque hoje é o cavalo com o maior número de filhos aqui dentro dessa final imagina daqui a 25 ou 30 anos tu voltar com o filho do lucero numa linha moderna que se desenvolveu ao longo desse tempo e tu volta e pum traz o lucero traz a pampiana traz todos eles de forma viva tu já pensou o que isso representa geneticamente? não é isso? essa é a ideia do congelado a gente pensa sempre no momento eu estou pensando no momento o cavalo morreu vamos usar a 150 outra coisa que eu digo as pessoas eu sempre pergunto um cavalo importante uma promessa no cavalo eu digo já está congelado não a gente ainda não pensou em congelar eu digo tu só vai te dar conta que tu precisa a hora que ele faltar e eu não estou querendo agorar ninguém mas realmente é assim a gente precisa ser realista congela o cavalo primeira coisa congela aquilo ali vai te dar uma garantia que aquele cavalo não termina se algo errado acontecer com ele ele vai terminar o dia que ele terminar as doses de semen dele isso pra mim é fundamental e as pessoas realmente não mensuram a importância que é de tu ter esse patrimônio genético bem conservado isso pra mim é um erro crucial é uma segurança é um seguro que tu tem e quanto tempo consegue se manter congelado se tu tiver um bom processo de conservação 100 anos 80 é acho que não se perde tão fácil é realmente uma segurança é só tu ter um bom controle ali não há problema nenhum e outra as próprias o próprio regulamento pode evoluir daqui a pouco hoje se entende que é 120 150 amanhã vamos entender que pode ser mais 120 ou mais 150 não sei congela ah não vou congelar pouco congela o que tu puder te reserva daquilo ali eu acho que e vai te dar um retorno muito grande principalmente se tu conseguir dar um eco de tempo maior que bueno é um bom assunto isso aí é e rende outros né eu tinha outras coisas aqui eu vou te pedir desculpas porque a gente vai encerrando pra não ficar tão longo claro mas eu digo que nem eu disse pro Felipe vamos ter parte 2 e parte 3 porque os assuntos que eu puxei aqui pra conversar contigo eu não consegui conversar queria falar muito contigo sobre gira técnica expansão mas eu acho que fica aí uma parte 2 pra gente continuar mas eu fico assim muito feliz de participar eu acho que o teu projeto já deu certo a geração de conteúdo hoje é uma necessidade as pessoas querem consumir os nossos conteúdos eu acho que o teu caminho tá perfeito e se eu puder te ajudar quando eu puder te ajudar tu sabe que não tem eu vou contar contigo a gente faz o 2 faz o 3 faz o 4 quanto mais a gente puder instruir as pessoas e plantar uma semente boa na cabeça de cada um deles eu acho que a gente já faz o nosso dever muito bem feito parabéns aí pelo teu trabalho tenho certeza e o Giacomo também aqui que tá nos bastidores um novo amigo aí que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco eu tenho certeza que esse projeto vai dar muito certo vocês são pessoas do bem pensando bem e principalmente priorizando a questão do do cavalo que as pessoas fiquem felizes desfrutando o cavalo eu acho que tem tudo pra dar certo já deu certo que bom que bom te agradeço obrigado pela parceria eu conto contigo então vou contar contigo pro 2 pro 3 e assim por diante pode contar muito obrigado bom trabalho amanhã pra todos nós valeu muito obrigado abraço bom dia pessoal esse foi o nosso bate-papo então com o nosso amigo Rodrigo Teixeira técnico e um baita bate-papo né que foi vamos ter que repetir parte 2 parte 3 e conversar um pouquinho mais porque o que eu tinha pra perguntar pra ele eu não consegui perguntar porque o assunto desviou mas vamos lá pessoal compartilha te inscreve no canal que é muito importante pra nós te inscrever é o mais importante que tem curte faz qualquer tipo de ação que aí o youtube nos mostra um pouquinho mais e o cavalo crioulo vai cada vez mais para o mundo meus amigos muito obrigado Renato Vacinaletti Cabanha Mapuche Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro da Cabanha Antuérpia o Bruno Kalini e o Breno Grena e Mandalponte da Cabanha Três Irmãos Centro de Domo e Morfologia Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini o Antônio Alceu de Araújo da Estância do Salto o André Scherer da Cabanha do Tirol Cabanha ICH Cavalos Crioulos em Família o Dr. Ernesto e o Pedro Emel da Cabanha Pedra Redonda Cabanha São Francisco da Argentina Vetnil parceiro de quem cuida e supra mais que produtos resultados até terça-feira que vem um abraço 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 Obrigado.